E o assunto agora é para nós mulheres, principalmente mulheres de 25 a 64 anos. É porque está chegando aí a campanha de prevenção contra o câncer do colo de útero. Eu vou conversar agora com a Soraya, que é coordenadora do programa da mulher e vai estar explicando melhor para a gente. Soraya, explica para a gente onde que vai ser essa campanha que acontece agora neste sábado. Essa campanha é o programa da mulher, a realização do programa da mulher e o FG. Nós vamos estar nessa campanha, vai ser no Avenida Goiás, no posto de saúde da Avenida Goiás, no sábado, nesse sábado, dia 2, das 8 ao meio dia. Soraya, explica quais são as documentações necessárias que essa mulher precisa levar para estar fazendo esses exames. É no dia, é importante a mulher levar o cartão SUS, o comprovante de endereço e o documento pessoal. É importante ela levar o comprovante de endereço, porque no dia a gente não vai estar fazendo o cartão SUS, a gente vai só atualizar esse cartão SUS. Caso essa mulher não tenha o seu cartão SUS ainda, ela pode estar indo nas unidades de saúde, do horário das 7 às 17, que faz esse cartão nas unidades de saúde. Então, é importante, se no dia ela não levar o seu cartão SUS, o comprovante de endereço e o documento de identificação, identidade, ela não tem como ela fazer esse exame nesse dia. Soraya, fala pra gente quais são as mulheres que poderão estar fazendo esse exame neste sábado agora. Então, no sábado, a gente está fazendo essa campanha para facilitar para as mulheres que não tem como ir na rotina nas unidades. Que esse exame preventivo do câncer de colo de útero se faz nas unidades de saúde, mas aquela mulher que trabalha, às vezes no horário que faz naquela unidade, ela não tem tempo. Então, é as mulheres de 25 a 64 anos. Então, essas mulheres, no sábado, a gente vai estar coletando nessa faixa etária. E a respeito do cartão SUS, né, que você falou que não vai estar fazendo no dia. Então, a mulher já tem que ir preparada, né? Então, a mulher que não tem o cartão SUS, é importante ela estar indo na unidade antes, né, segunda a sexta, no horário das 7 às 17, para estar fazendo esse cartão SUS, né. No dia do exame, no sábado, ela deve levar esse cartão SUS com o comprovante de endereço, porque se caso não esteja atualizado esse cartão, no dia nós vamos estar atualizando e a identidade também. Soraya, uma dúvida frequente das mulheres é porque elas pensam que só quem mora ali próximo ao postinho da Avenida Goiás que pode ir lá estar fazendo. Isso é mito, né, Soraya? Não, essa campanha a gente está fazendo agora, final do ano, porque a gente percebeu que as mulheres estão deixando de fazer a prevenção do câncer de colo de útero. E a gente sabe que é uma doença que mata, nós tivemos ano passado seis óbitos por câncer de útero, uma doença que tem prevenção. Então, se ela faz o exame todo ano, dificilmente ela vai morrer por uma causa que tem prevenção. Então, é importante, se ela não fez seu exame ainda, o preventivo se faz uma vez ao ano, ela pode, todas as mulheres que queiram aí, que tenham a faixa etária de 25 a 64 anos, nós vamos estar atendendo. Das oito ao meio dia, são os profissionais médicos da UFG, ginecologistas, os nossos profissionais da Secretaria de Saúde, os enfermeiros também. A gente vai estar montando oito salas para estar atendendo as nossas mulheres. Soraya, vamos falar das restrições, né, que essas mulheres deverão ter para preparar para esse exame de sábado. Então, são alguns cuidados, né, dois dias antes, não ter relação sexual, nem usar duchas ou creme vaginal e não estar menstruada. Se ela esteja menstruada, ela pode estar procurando as unidades de saúde na rotina. Ela tem que aguardar sete dias após a menstruação para fazer esse exame. Tá certo. Soraya, vai ser feito os exames neste sábado agora e quando vai ser a entrega dos exames, a entrega do resultado? É, é muito importante falar porque muitas mulheres fazem o seu exame e não retornam na unidade para pegar o seu resultado. É o mesmo que ela não tenha feito. Então, essas mulheres que vão estar colhendo esse exame dia dois, sábado agora, a gente pede para ela retornar no dia 20 de janeiro, no mesmo local, né, no posto de saúde da Avenida Goiás, às oito ao meio dia, que a gente vai estar entregando esses resultados para elas. Você já falou, mas vamos falar mais uma vez da importância da prevenção, né, do câncer de colo de útero, que hoje em dia tem matado muitas mulheres por conta da não prevenção, né, Soraya? Então, é importante que nossas mulheres ainda, se ela não fez o preventivo esse ano, né, a gente disponibilizou no sábado para facilitar. O câncer de útero é uma doença que mata, uma doença que tem prevenção, é a terceira causa de morte entre as nossas mulheres. Então, não vamos deixar de fazer a prevenção, porque se essa mulher faz a prevenção todo ano, dificilmente ela vai morrer com câncer de útero. E a Secretaria da Saúde disponibiliza todo o tratamento para essa paciente. Então, ela faz o seu exame, se ela tiver alguma doença, a Secretaria disponibiliza os medicamentos e o profissional para fazer o acompanhamento dessa paciente. Com certeza, Soraya, obrigada pelas informações. E é isso aí, né, pessoal, a campanha de prevenção contra o câncer do colo de útero é uma parceria da Prefeitura de Ataí, né, a Secretaria da Saúde e a UFG. Acontece agora, neste sábado, a partir das 8 da manhã até o meio-dia. Serão feitos alguns exames, né, só que atenderão mulheres de 25 a 64 anos de idade. Neste sábado, os exames acontecerão e a entrega dos resultados dos exames acontece dia 20 de janeiro, lá na unidade do postinho de saúde da Avenida Goiás. Então, a mulherada sinta-se convidada, né, Soraya? Vamos lá, vamos cuidar da saúde, vamos viver mais, né? É importante, né, as nossas mulheres prevenir para evitar o câncer, né, que mata muito nós mulheres e uma causa que tem prevenção. Então, nós vamos perder. Sábado, agora, dia 2, a partir das 8 da manhã.